Olha aí cara, eu vou te contar. Sete e meia da manhã eu levantei, coloquei a garrafa pet com os talos para os pássaros fazerem nil. Como estava chovendo, aí eu voltei e fui para a cama. Fui deixado mais um tempo. E o que foi que aconteceu? Aí eu vi os pássaros, principalmente o pássaro preto, corrigiando, não é corrigiando, é dando sinal de alerta que como se tivesse um gato aqui, um cachorro, um animal que viesse atacar ele. E eu saí de lá para cá, carreira e bati a porta. Mas me assustou quem estava aqui preocupando. Cara, mas esse chão aqui estava cheio de pena, com mais de 500 penas, cara, deixou o pássaro preto praticamente pelado. Olhei o pé de manga, olhei em cima da casa, achei que fosse gavião, mas nessa gaiola, com tão apertada, se fosse gavião, ia pegar a sabiá ali. A gaiola, quando estava zoada, passa a sabiá tranquilo, puxando pelo gavião. Não nessa difícil acesso, que ele se esconde lá na coroa da casa, do viveiro. Eu fiquei em desespero, cara, louco na vida. E o pássaro preto não parou, enquanto eu cheguei aqui, ele não parou. E aí o que foi preto, calma, foi tanto que eu resolvi atirar esse governo do suporte que eles estavam começando a pôr, já está com nenhum feito. Aí eu tirei para fora, deixei o dia todo, o pássaro preto entristeceu, rapaz, eu digo, perdi o pássaro preto. Estava perdido, dado por perdido. O pássaro preto, ele não deixa o feramento pegar. Mas, como eu tenho fé no meu medicamento, eu tinha um pé de mastruz aqui, um novo, que nasceu há poucos dias. Arranquei seis folhas do pé de mastruz. Amassei e botei ali dentro do vaso de água. Você vê que a água está verde. É, aqui, as seis folhas. Peguei o pássaro preto e pinguei uma gota do sumo no bico. E ele ficou o dia inteiro sem dar um canto, sem dar um pio, sem trocar de saltador. Aí eu fiquei preocupado, perdi meu pássaro preto. Quem tem uma matriz dessa ainda, não pode fazer de ver que é isso. O cara não deu um piado, meu. Cara, repeti a medicação por volta de quatro horas da tarde. Quando foi cinco horas, ele comeu uma penebre. Lá para mais tarde, eu dei outra penebre e ele pegou três. A outra ele deu para a fêmea. E agora você está vendo. Esse fogo todo, essa fúria que está o casal. Aí, olha ela provocando, olha ele cantando, olha lá. Ele vai cruzar o incêndio. Você vê o que é o masturso. O efeito do medicamento natural. Olha ela com o bico cheio de bagaço, só para provocar ele. Eu vou chegar mais próximo. Eu vou ter que estar. Está vendo? Olha o talo, está cheio de união. Ela está cheia de bagaço no bico. Olha lá, está vendo? Isso é para ela provocar ele. Ela já entrou na cocheira, ela chamou, graças a Deus. Agora eu estou feliz porque vira, cantar, corriciou, andou atrás. Ela está aí, provocando com o bico cheio de talo. Olha o talo. Olha o bico dela. Cheio de talo. Isso é ela para poder provocar ele e ele cruzar ela. Mas graças a Deus. Só falta o ver e comer. Ele já comeu há dez tenebre. Agora eu estou feliz. Efeito brinquedo masturso. Olha aqui, masturso na água. Está vendo? O bebidão. Eu já amassei, está amassadinho. Olha aqui a cor fica a água verdinha. Entendeu? Olha o que ele bebeu hoje, durante o dia. Eles bebem até aqui, mais ou menos, durante o dia, o casal. Só alguns bicos que ele teve. Encostou ali e ficou bebendo, bicando, bebendo. Mas estava morubudo o dia inteiro, cara. Eu estava em desespero. Considerando que perdi, peguei. Não é o meu preto. Meu pássaro preto de ouro. Olha o outro de ouro aqui. Canto o dia inteiro. Só sabia. Olha que ouro. Entendeu? Olha aí. Cavalo de pássaro preto milionário.